Vem chegando o verão, um calor no coração Essa magia colorida, coisas da vida Não demora muito agora, toda de lundinha de fora Topilece na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão Calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda gente podia de fora Tô pilaço na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda sem adendo, só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O dia inteiro é os seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite meia desse sabor Pego a lua posto no mar Como eu vou te ganhar Como eu vou te ganhar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda sem adendo, só pra mim Toda sem adendo, só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Te envolver, te seduzir O dia inteiro é os seus pés O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro é os seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Numa noite meia desse sabor Pego a lua posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda sem adendo, só pra mim Quero ser Essa noite eu quero te ter Tinha de ver, te seduzir Tinha de ver, te seduzir Oh, oh